O bem-aventurado Pedro, que durante a tua vida choraste tantas vezes as provações que afligem os homens, agora que gozas de perfeita felicidade, não terás ainda mais pena deles? Tu que tantas vezes suplicaste aos anjos da guarda dos teus ouvintes e aos santos protetores das regiões por onde passaste, que afastassem deles com bondade os males da alma e do corpo. Que estes anjos e santos, agora teus companheiros na glória, atendam às necessidades dos nossos países e das nossas famílias. Tu que, diante dos casos desesperados, tantas vezes sentiste no teu coração, sustentado por Cristo, uma fé capaz de milagres, nós te suplicamos que ele evise o sofrimento dos nossos duendes e que, por tua intercessão, se manifeste em nós o poder divino. Amém.